Boa noite Como já te informaram, eu sou a detetive que vai pegar o seu caso, certo? Muito prazer, você pode me chamar de L? Meu nome é Luisa, mas isso é uma homenagem A um grande personagem que eu admiro muito e, particularmente, me inspirou nessa carreira Bom, então vamos começar nossa investigação inicial Eu vim até aqui investigar a sua insônia E pelo que eu fiquei sabendo, é um caso um pouco complicado E eu amo casos complicados Então tá Primeiro de tudo, nós vamos investigar as causas da sua insônia, certo? Ok Conto com a sua compreensão e colaboração Assim nós não teremos problemas Então vamos lá Comece me contando coisas básicas sobre você Como, por exemplo, seu nome Ok Me diga Como é o ambiente que você mora Como é a sua vizinhança Que horas você costuma ir dormir? Isso explica muita coisa O que você pensa antes de dormir? Como é que funciona a sua mente? Me conte os seus pensamentos Pode ser aberto, sincero Entendi Tá bom E esses pensamentos Eles te causam alguma ansiedade? Causam, né? Não se preocupe Porque eu sou especialista em casos como o seu Vai ficar tudo bem, tá bom? É só você continuar assim nesse ritmo Que nós vamos resolver Tá Quando você vai dormir A sua cama fica arrumada Você tem o costume de arrumar a sua cama todos os dias Tá Você dorme com um ou dois travesseiros? Você tem o costume de virar à noite Acordado Ah, entendi Com que frequência Eu fiz as perguntas mais básicas E agora Eu vou precisar te investigar Certo? E depois nós chegaremos a uma solução Ok Eu não posso encostar em você sem essas luvas Então eu vou te pedir só um minutinho Pra que você me espere Tá bom? Você é uma pessoa religiosa Acredita em Deus Você tem o costume de orar antes de dormir Tá Eu peguei o seu caso porque A pessoa que me falou de você é uma pessoa muito próxima de mim Eu não costumo pegar casos que não me interessem assim Não Por favor, não me entenda mal Não que você não me interesse Mas Geralmente Eu vou atrás dos casos mais complicados Eu escolho os casos A dedo Mas Vai por mim Se eu aceitei É porque eu vi potencial em você Você é a maior prova do meu caso Então Eu preciso Examinar aqui Seu rosto Te incomoda Quando eu faço algum movimento Tá Isso é de causa sono Ah, entendi Tá Beleza Levanta Levanta aqui Pra mim Assim Tá Isso dói? Não Eu não sou médica Porque Isso tudo faz parte do processo Não é à toa Que eu sou a melhor Tá Certo Aqui na sua cabeça Isso te incomoda? Não? Tá Vamos aliviar a sua ansiedade Respira comigo Mais uma vez Tá Agora Nós vamos para um passo Que a insônia Não consegue resistir Tá Nós vamos começar uma limpeza Sim, uma limpeza E vamos tirar ela daí Mas fique tranquilo O processo é um pouco mais demorado Então Pode Isso Fique nessa posição Que você está Quanto mais confortável Você estiver Melhor Aqui Sabia que ela estava escondida aqui Aqui em cima Nada passa diante dos meus olhos Sem que eu não veja Sem que eu não veja Minha mente Aqui Bem aqui Aqui embaixo Muito bem Deixa eu ver Então Não se preocupe, não vai sobrar nada no final dessa investigação. Aqui, bem escondida. Certo? Certo? Tá, perfeito. Agora eu vou analisar mais profundamente. Vou pegar essa lanterna e assim conseguirei tirar tudo que a lupa e o pincelzinho não tiraram. Então, certo? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Serei mais específica. Vamos fazer o seguinte, você tem em torno de 5% de chance de ser o culpado pela sua insônia. Aqui eu preciso decidir se a culpa é sua ou se você é a vítima. Se eu tiver certeza que você é a vítima, eu vou te ajudar. Conte comigo. Preciso que você me diga a verdade. Você realmente quer dormir? Então se concentra. Eu vejo que você fica bem sonolento. Quando eu faço isso, isso é uma boa coisa. É um pão teu favor. Você tem se sabotado. Tem colocado um peso sobre você maior do que o que você consegue aguentar. Se cobra tanto que a noite não consegue dormir. Não posso deixar de notar que você tem uma pequena parcela de culpa. Mas eu percebo que não é por mal. Então eu decidi que você é uma vítima. Prenderemos e aniquilaremos a insônia da sua vida, então. De uma vez por todas. Eu deixo. Certo? Bom Eu preciso fazer umas anotações, uma questão mais burocrática e aí eu te darei uma solução. Beleza. Vou colocar os resultados aqui. Eu acho que eu pensei demais, então preciso dar uma renovada. Porque eu preciso resolver o seu problema ainda hoje. Eu tenho um outro caso pra resolver, então. Você me dá licença? Um segundinho. Ai, muito obrigada. O que foi? Eu preciso comer chocolate. Entenda, o doce revigora minha alma, meus pensamentos, minha vivacidade. Eu preciso de açúcar. Quer um pouquinho? Não? Não é bom. Faz mal. Antes de dormir. O investigado aqui é você, não eu. Tinha de graça. Então, depois de dormir. Chega. Tinha de graça. Tinha da graça. O que é? Tinha de graça. É um monte de pão. O último. Eu sento a energia voltando ao meu corpo. Estou quase acabando, juro. Todos esses passos já foram. Eu já vou fazer a água que eu vou gravar. Agora eu vou pegar uma água que eu vou gravar. Então eu vou colocar ela em torno decido. É muito bom. Seu açúcar me faz mal. Não se preocupe com isso. Se você exercitar a sua mente e comer açúcar, não tem diferença nenhuma. Exercitar a mente é quase como exercitar o corpo. Eu tô tranquila. Bom, tenho boas notícias. Esse caso praticamente já está resolvido. E eu encontrei três possíveis soluções para o caso. Eu dedicarei alguns minutos desse nosso tempo restante aqui nesse momento. Para te induzir ao sono. E bom, a minha primeira solução é uma coisa chamada tapim. Vamos ver se você vai gostar. Eu espero que você durma. Eu posso fazer ele mais rápido e mais devagar. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O que vai ser achou do tapping? Gosta? Agora eu vou te apresentar o scratching. Gosta? 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 GGG G G G P Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está mais do que preparada para dormir, então eu não quero atrapalhar. Eu já me livrei da insônia, ela não resistiu. Eu diria que a vestigação foi um sucesso. E bom, agora eu preciso resolver outro caso. Então, eu vou pegar minhas coisas. Eu também sou detetive criminal. A menos que tenhamos que resolver outro problema com sua insônia. Eu espero não te encontrar por outros motivos. Senão, eu vou prender você. Quer ver que te avisa? Foi um prazer enorme te conhecer. E uma honra poder te ajudar. Não se esqueça que eu tô de olho. Comporte-se, viu? Não quero voltar aqui por outros motivos. Então, tá bom. Boa noite. Prazer. Até a próxima. Pelos motivos certos. Gostei de você. Até breve. Tchau, tchau.